Encerraram-se agora os itens normais, passamos ao bloco. Passo a chamar o conjunto dos itens 32 e 34, tendo em vista que serão deliberados em bloco, conforme preconiza o artigo 12 da norma organizacional número 18. Informo que a decisão, com o inteiro teor do relatório, fundamentação e voto, bem como o minuto do ato administrativo, está disponível em nosso endereço eletrônico desde a última quarta-feira, dia 11 de abril. Bom, inicialmente, pergunto aos meus pares se gostariam de pedir destaque para alguns dos itens colocados no nosso bloco, conforme disponibilizado na internet. Só fazer um esclarecimento, o item que faltei no bloco, ele encontra-se abarcado aqui no artigo 12 da norma 18, que foi aprovada pela resolução 468 de dezembro de 2011. O artigo 12, ele assim coloca que o diretor-relator poderá requerer a inscrição em pauta de processo em bloco, nos casos de deliberação conjunta, e no parágrafo 2º fala, poderão ser objeto de deliberação em bloco, dentre outros, os seguintes casos. E aí o processo de minha relatoria está abarcado aí do dentre outros, não tem remissão expressa na norma, mas assim nós já estamos procedendo com autorizações, né, e no caso aí se enquadra o item 33, que é uma anuência, uma transferência de concessionária de serviço público. Mas devido à simplicidade do caso, e não havendo destaque, eu encaminhei para o bloco. Ok. Também votação? Voto pela aprovação de todos os processos do bloco. Também voto pela aprovação. Também voto pela... Ah, desculpa, Romero. Também voto pela aprovação. Também voto pela aprovação de todos os processos do bloco. Também voto pela aprovação de todos os processos. Então, ficam aprovados os itens 32 e 34, de acordo com as propostas de voto disponibilizadas na nossa página na internet. Também voto pela aprovação de todos os processos.